Olá a todos, aqui é Antônio Montiel da Escola de Operadores. A Bovespa realmente configurou um pullback ou retorno na linha de tendência de alta para confirmar o rompimento e na semana que passou vimos uma semana de queda com teste de importante suporte nos 60.800 e cabe destaque para a queda com alto volume superando a média dos últimos 12 pregões. Apesar de vermos essa tendência de baixa no curto prazo, é necessário o rompimento dos 57.800 para confirmarmos uma tendência de baixa no médio prazo onde seria o ponto ideal para a abertura de posições vendidas pois a Bovespa está desde o começo de maio presa entre os 66.000 e os 57.800 por outro lado não vemos padrão de compra nesse momento suportes 60.800, 59.000, 57.800 resistências 61.500, 63.000 e 63.000 Aos interessados em aprender mais sobre como investir no mercado financeiro nossa próxima turma para o curso de análise técnica em São Paulo é no dia 8 de julho e para o curso de imersão em bolsa de valores noturno é do dia 12 a 16 de julho das 18h30 às 22h30 Lembrando também que oferecemos cursos online para qualquer parte do mundo Para se inscrever ou solicitar mais informações acesse o nosso site www.escoladeoperadores.com.br Obrigado e bons trades!